Olá, pessoal! Meu nome é Ana. E eu sou Cris. E essa é Great Ideas for Teachers and Students! Vale lembrar que há legendas em inglês e em português. Subtitles são disponíveis em inglês e português. No vídeo de hoje, vamos compartilhar algumas ideias sobre como praticar o passado simples. Olá, classe! Vamos revisar o passado simples, ok? O que é o passado do SEA? SÓ! O que é o passado do GO? WENT! O que é o passado do SLEEP? SLEEPT! É bem o que vai acontecer com a gente se continuar assim. Você precisa engajar em maneiras para praticar o passado simples? Aqui é um jogo que chamamos de alibi. Como um crime? Exatamente! Você diz que havia um crime na noite anterior. Seria mais engraçado se você disser que você foi morta. E, como para dois voluntários, serão os suspeitos do crime. Eles têm de deixar a sala e voltar com um alibi perfeito para o crime. Quando eles voltam, a classe tem de perguntas no passado simples. Se eles não dão as mesmas respostas, eles são acusados de suicídio. Mas, se eles têm boas respostas, eles serão inocentes. Vamos demonstrar! Ok, então onde fomos? Ah, fomos a um restaurante. Qual é o nome do restaurante? Alfredo. O que fomos comer? Ficamos pizza. Ok, pizza é fácil. E o que fomos comer? Ficamos coca. Quanto pagávamos? Hum, pagávamos 30 dólares. Ok. E... 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 Eu passei lá. Ok. E você veio na minha carro. Ok. E você me pegou na minha casa. Ok. Ok. E você me pegou na minha casa. Qual tempo chegávamos lá? Nós chegávamos lá em 9 p.m. E nós chegávamos? Às novas. Perfeito. Onde estávamos na minha casa? Nós fomos para um restaurante. Eu fui para um restaurante. Quem você estava com? Eu estava com Chris. Eu estava com Ana. Qual era o nome do restaurante? Alfredo. Foi Alfredo. O que você comeu? Nós comemos pizza. Eu comemos pizza. O que você comeu? Nós comemos coca. Eu comemos coca. Quem pagou a billa? Eu pagou a billa. Nós dividimos a billa. Você matou a professora! Outra atividade que você pode usar é chamada grandchildren. Pegue os estudantes em pequenos grupos. Você pode usar fairy tales ou qualquer história conhecida para essa atividade. Dê um livro a um estudante em cada grupo. Eles são o pai ou a mãe do grupo. Os outros estudantes são os grandchildren. O problema é que os grandchildren são muito curiosos. Então, eles continuam a perguntar perguntas. E eles não deixam o pai ou a mãe terminar a história. Os grandkids sempre precisam responder as perguntas usando a sua imaginação. E os grandkids não podem deixar os grandkids terminar a história. Sempre interrompendo. Vamos demonstrar. Uma vez em uma vez... Em qual época isso aconteceu? No passado. Há três pequenas filhas. Quantos? Três. Quais eram os nomes? O primeiro era Joe, Peter e Mac. Mas qual era o mais velho? O que? O que? O que? O Peter. O Peter construiu uma casa... Quanto era o Peter? Ele era cinco. E quem era o mais velho? O mais velho? E o mais velho? Eu esqueci. Qual era o seu nome? Ok. Ok. O Peter construiu uma casa de arroz. Oh, mas por que ele construiu uma casa de arroz? Onde ele construiu uma casa? Ele construiu uma casa na rua. E ele construiu uma casa de arroz porque ele só tinha arroz. E porque ele era louco. E ele queria construir uma casa na ilha. O segundo peixe... Qual era? Mac. Ele construiu uma casa de arroz. Por que? Porque ele gostava de arroz. Qual cor era o arroz? Era branco. Mas qual tipo de arroz? Era mahogany. Oh, onde? Ele trouxe a mahogany? Na loja. Na loja. Na loja. Ele comprou... Na loja. Ele comprou... Onde estava a loja? Onde estava a loja? Na loja. Na loja. Onde estava a loja? Na loja. Na loja. E então ele comprou... E aí o terceiro peixe... Que era? Onde estava a loja? Onde estava a loja? Onde estava a loja? Ele construiu uma casa de arroz. Por que? Porque ele gostava de trabalhar. E... Mas... Mas... A loja não era a loja. Mas... E aí... Mas... Mas... Onde estava? Onde estava? Onde estava o tamanho? Onde estava o tamanho? Era grande ou pequeno? O que era o peixe? A loja. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessas atividades para praticar o passado simples. Então, se você gostou desse vídeo, clique no botão de like e se inscreva se você já está. Ative a campanha de notificação e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva nos nossos redes sociais. Tchau! Tchau!